Um micro-ônibus da Prefeitura de Birigui pegou fogo agora aceso, agora cedo, melhor dizendo, no acesso à rodovia Gabriel Melhado. Eu tenho algumas imagens para te mostrar. Olha só, imagens enviadas por telespectadores para o nosso WhatsApp. O fogo atingiu praticamente todo o veículo. A gente está observando a fumaça preta e agora na sequência, quando os bombeiros começaram a fazer o combate às chamas, a fumaça já vai ficando branca, mas mostrando que o veículo ficou parcialmente, praticamente todo destruído. O trevo de acesso teve que ficar interditado para o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. O fogo foi controlado pouco tempo depois e, por sorte, ninguém ficou ferido. As causas são desconhecidas. A perícia já esteve no local para juntar ali, coletar evidências que possam ajudar nas investigações. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Birigui e até agora não tivemos um retorno sobre isso, pessoal. Mas a informação que se tem é que esse veículo faria, apesar de estar plotado ali como inscrição da Secretaria de Esportes, faria também ali um trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde. Estaria levando pacientes para atendimento em uma outra cidade aqui da nossa região.